Não temo mais no mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Se o medo eu clamarei, ele me socorrerá Eita, que maravilha, lindo criança Bom dia, bom dia Clarinha, bom dia Riquelme Olha, me dei aqui meu amor Bom dia, bom dia, olha só que cheio de alunos Formiga Oi Clarinha Formiga Cuidado Bom dia, seu casinha Bom dia, seu pai Riquelme, bom dia Eu assisto de manhã, seu casista Hoje? Eu assisto de manhã Sim Eu assisto de manhã, todo dia Todo dia Vou fechar né É, para a gente poder gravar isso Se o senhor quiser ficar assim também pode deixar Mas é bom estar sentado É É Não Ai, olha só A pele dele na tamarim Tamarim, pô Só desrola a junta né Com a pele marrinha Com a pele marrinha Com a pele tá lixando ó Viu ó E a pele tá saindo direto a pele Renovando né, seu senhor É, renovando O doutor disse eu vou passar um ralozinho pra ele passar ali não Um canhal Uhum Ele disse com o meu peso Pode rachar o meu pé Uhum Aí fica mais feio né De rachar Aí eles vão parar a lixar dele Eu quero lixar Uhum Uhum Bom dia do André Bom dia do Santa Cecília Bom dia do canal Bom dia Bom dia a todos vocês Agora nesse momento e quando vocês querem me vendo Bom dia Bom dia Tá dentro do Neliane Tá lá dentro do Santa Cecília Oi Neliane Neliane Vem pra cá mulher Olha só pessoal Já estou aqui Na casa do seu Cláudio Graças a Deus aqui a família tá tudo bem né seu Cláudio Tudo bem Graças a Deus né É Graças a Deus E eu agradeço muito a Deus Ter o Senhor na nossa vida Ter a Dona André E ter todos esses anjos Esses anjos abençoados de Deus E tudo que eles dão pra nós Nós estamos muito agradecidos Pela gratidão deles Estamos muito agradecidos E tá tudo aqui ó Tudo aqui Tudo que eles dão pra nós Tá tudo aqui Eu tô muito feliz Agradeço a Deus A Deus que foi esses anjos Deu a Jota Silva e a Dona Zé E a benção E Deus apresentou pra nós né Nós agradeço muito a Deus É isso mesmo E é isso aí pessoal Estou aqui olha Vocês sabem o que tem aqui crianças? Gente Essa sacola aqui está recheada de presente Olha só Ô benção Presente pra toda a família viu Como é isso? Ô benção Ô benção Ô benção Olha só gente Tem presente aqui pra família toda E as crianças tem algo aqui muito especial também viu Ô benção Ô benção Ô benção Obrigado Que cara é Que cara é Que cara é esse aqui que é homem? Não é Ah não Eu penso ai tá muito triste Tá muito triste Então Ai Dona Zé Começa Dona Zé Não tá gostando? Não meu filho Eita Deus Puxa Gente é o seguinte Nós vamos Eu vou começar por onde mesmo hein Entregando né Deixa eles Entregando né É verdade né É isso ai Não sou Papai Noel Mas hoje eu vim entregar presente Tá bom? Esse presente é da Clarinha Esse presente é de Riquelme Tudo bem E vem tudo bem em baladinho É isso É isso não meu filho Vamos conversar Vamos ver aqui Pera ai Pera ai É Clarinha Vai Clarinha Vai Clarinha Vai Clarinha Pera meu filho Pera Tem paciência Pera ai Puxa Pera ai É Clarinha Olha o dela Deixa a Clarinha mostrar que foi que ela ganhou Olha Já já Nós vamos revelar quem foi que mandou esse presente Viu? Ah Que lindo né Bonito Bonito Muito obrigada Gostou? Sim Bom diga amém Amém Carinha é bem bonita pro colégio né Vamos ver Riquelme O seu Gostou? Gostou? Diga amém Amém Isso Muito obrigada Muito obrigada Gostadinha 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 Pois pronto está ai o presente Primeiro presente né Agora nós vamos Vamos Tem calma ai seu Cláudio Já já tem pra vocês também Não tem paciência seu Cláudio Calma ai Não tem a chave A primeira é Prioridade as crianças É verdade Para completar Para completar Dona Eliane Olha ai Deixar a senhora abrir ai Tá certo Também para as crianças Maria Clara né É Maria Clara É Calça pra Riquelme Calça pra Maria Clara E ai Gostou? Diga amém Olha Olha Que chique agora hein Calma Você vai vir pra escola Vai vai verdade Mas se não couber Tem a notinha pra troca Viu Dona Eliane Vai dar Vai dar Vai dar Dá nele Só pelo jeito que dá Tá né Pronto Se não meu filho Eu não vou dar Tem com a mamãe dobra né É É grande e pequeno né Uhum Isso é Um cinto É Um apete na cintura É Ele foi no pé Gostou clarinha Sim Bonita né Maravilha Olha só Assim Acompanhando os calçados Também tem o Fazinho de meia Viu Olha 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 Aí Desperto Desperto Aí os fazinhos de meia Pra eles Você vai abrir agora não Viu Maria Clara Toma 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 Deixa eu ver aqui o que é que temos mais. Ah tá, vamos ver aqui o que é que tem mais, o que é que tem mais aqui, Clarinha. Tem algo aqui muito especial. Sua farda escolar. Olha! E sua farda escolar. Olha! Que benção, que benção! Muito obrigada. Muito obrigada. Pronto, agora vocês já vão informizar para o colégio, viu? É. Olha! Vem aí se dá certo, Clarinha, o tamanho. Veja o tamanho, Clarinha. Veja aí, quer. Tá bem? Olha, meu amor, bote aqui embaixo, depois bote aqui embaixo. Sapato novo. Vai, dá certo? Gostou, Clarinha? Sim. Vê, 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 vê. Esse aqui é um produto para a Dona Eliane, tá certo, pessoal? Isso aqui a gente, depois a minha esposa vai explicar ela como é que ela vai usar, para deixar os cabelos dela mais bonitos, tá bom? Então, é um produto para a Dona Eliane passar no cabelo e ficar mais show de bola. Não pode me escutar, explicar ela. E aqui é presente, mas a gente não pode mostrar, né, amor? É para a família toda, mas é peças íntimas, tá bom? Quer mostrar ou não? É, você que sabe. Mostra só assim, abre só a sacola. Não tem problema nenhum, né? Acho que tem problema não. Ah, acho que tem problema nenhum, sim, né? São roupas íntimas, né? É para as crianças, para o seu Cláudio, né? A gente quer, para o seu Cláudio, aí. Tá bom. Tá mais todo mundo bonito. É, todo mundo bonito. É verdade. Tá certo isso aí. A Dona Eliane, pega aqui. Pega tudo, né? Pega tudo. É isso aí, pessoal. E aí eu queria saber a opinião da família, né? Gostaram do presente? Sim. Adoremos, adoremos. Adoremos. Estou muito feliz. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Deu um dia maravilhoso para nós. E tá aí que Deus mandou. Viu? Sim. Essa bênção abençoada mandou. Essa bênção abençoada, né? Maravilha. Maravilha. Todos ganharam presente nessa manhã. E nós queremos agradecer, pessoal. Vamos agradecer o casal muito abençoado, né? Que tenha ajudado aqui essa família. O casal lá da Suíça, seu Henrique e Darlinda. Ô, pensa, pensa. Quem lembra desse casal? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Foi eles que mandaram, viu? Foi ele? É. Não, não tem mesmo, seu casal? Henrique e Darlinda. Eu lembro. Seu Henrique e a Dona Darlinda, né? Darlinda, é. Seu Henrique e a Dona Darlinda, muito obrigado pela gratidão de vocês dois. Muito obrigado a vocês mandaram pra nós, viu? Nós adoremos. Nós adoremos. Todas as coisas que vocês mandaram e a gratidão de vocês é muito boa, muito maravilhosa. Nós se sentimos muito felizes pela gratidão de vocês, viu? Muito obrigado. Até hoje que vocês mandaram pra nós, eu fico muito feliz. Muito obrigado. E aí nós deseja, eu e minha família, eu e minha família, eu e pra vocês dois. E Deus abençoe vocês. Dê muito grande vida a vocês. Muita saúde e felicidade, viu? Todas as famílias de vocês. E todos os anos nós passamos a terra, vocês estão de pé, viu? E eu obrigado pela gratidão em vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz. Muito mesmo. Espero que o Espere Deus nunca cansa, né? É. Verdade. O Espere Deus não se cansa não. É verdade, com certeza. Eu quero agradecer aqui também, pessoal, né? Um amigo, né? Um amigo não, um casal, né? Outro casal também que mandou aqui 30 reais pro seu Claudio, tá certo, meu amigo? Ou pensa. Ilanilson e a sua esposa, Adaila, eles são aqui de Messejana, né? Na nossa cidade, na nossa capital de Fortaleza. Eles moram lá em Messejana, mandaram 30 reais pro senhor, viu? Ô, mesmo! Então, obrigado, né? Obrigado! Obrigado a vocês que têm mandado essa abenção pra nós, viu? Seu Claudio, as crianças estão bonitas, né? Estão lindas, estão lindas, lindas. Olha só. Clarinha, mostra o look aí, Clarinha. Uau! Gente, olha só, ficou linda, hein, Clarinha? Ficou bonito! Riquelme, Riquelme está aqui, está com o chinelinho porque o calçado ficou um pouquinho apertado. A gente vai levar. A calça ficou, tem que botar um cinto, né? É. É, a calça tem que botar um cinto. É, deixa eu ajeitar aqui, Riquelme. Deixa eu ajeitar. Pronto. 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 Aí o Riquelme também, a calça, show de bola. Falta só trocar o calçadozinho dele, né, seu Claudio? Ficou um pouquinho apertado, porque a gente trouxe o 33 e ele dá preferência o 34, né? É verdade. Serviu, mas ficou um pouquinho apertado. Ficou, não apertado o pé assim dele, né? É. É bom ele correr lá no contrário, né, brinca o nosso reino dele, né? Pronto, aí dá certo. Ah, calma! É, tá bom, tá legal. É, ele correr, porque ele não tem de bem, né? Então, sim, ele ia, que sim, eu sempre partilhou. Até o ruim, deixa eu cantar. Vá aqui, deixa eu cantar, meu filho. Vai, canta. Vá! Pode. Pode, pode, pode. Aí, tá pronto. Vai. O tempo balançou, meu barque em alto mar, meu medo me secou, não quis me afogar. Mas então eu também, talvez o final de Davi, ele me exigiu e escutou, por isso estou aqui. O tempo ele acabou, o medo me apreendeu, quando ele ouviu, o mar onde ele desceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, se o medo me aclamarei, ele me socorrerá. Ei, isso aqui é maravilhoso. Lindo, criança. Né? Gostei, né? É uma benção. Deixa eu mostrar essa foto aí, que é um tatão bonito. Aqui é a fotinha do colégio, né? É, a turminha. Cadê o Riquelme aí? Mostra aí. Tá ali o Riquelme. Ih, com a mão pra cima. Aí, com a mão pra cima, o segundo, né? O segundo, na pontinha ali. Pronto. Ele vai entrar aqui, né? E aqui atrás, aí tem a fotinha dele, né? É. Que maravilha. Deixa eu ver se tá dando o brilho da janela ali. Pronto, Riquelme. Tá lindo, viu? É. E aí Legenda Adriana Zanotto